Pai, oh pai! Oh meu Deus, quem será a hora dessa? Eu não tenho mais sossego não! Pega cá, tia Aninha, eu posso fumar! Ai meu pai do céu! Oh minha filha, o que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui, minha filha? Pegar minha pensão que eu tenho na condição. É, porque papai esqueceu. Mas, eu disse a sua mãe pra você não vir aqui, meu pai do céu. E agora, o que é que eu faço? É problema aqui, minha filha. Oi, Aninha! Tá no mercado, é? Eita, que brinqueza, minha filha! É, é minha sobrinha! É minha sobrinha! É tu cara ela! É minha sobrinha ela, minha sobrinha! Linda ela! É minha sobrinha ela! Parece demais que você, Marcão! Poxa, agora parece que é minha sobrinha! Pô minha filha, se você vir aqui, eu ia depositar seu dinheiro porque papai esqueceu! Eu esqueci, meu Deus! Não era pra você vir aqui não! Eu disse a sua mãe, eu disse a sua mãe! Oi, Magrela! Que coisa, que menina linda! É linda! Ela é minha sobrinha! Ela é minha sobrinha! É minha sobrinha! É minha sobrinha! Que menina linda! É minha sobrinha! Ela é muito linda! É minha sobrinha! É minha sobrinha! Mas ela parece comigo! Que parece comigo! Tudo agora parece comigo! Vamos! Parece a minha boa cara! É minha sobrinha! Magrela! Vamos! Sai! Oh, meu pai do céu! Oh, meu pai do céu! Oh, minha filha não venha mais aqui não! Papai deposita, eu deposito o dinheiro, tudo certinho! Meu pai do céu! Oi, Biu! Oi! Oi, Biu! Oi! Oi, Biu! É! É! É o filho do Biu! É a filha do Biu! É filha do Biu! Filha do Biu! É! E é o que? É filha do Biu! É filha do Biu! É, é, assuma agora os seus problemas, viu? É, assuma os seus problemas, mentira e problema, viu? Que filho, o que? Não tenho filho? Mentira e problema, viu, viu? Mentira e problema. É, Marconi, Marconi, Marconi. Eu não consigo contar nem de mim, quanto mais uma criança, Marconi. O que é que eu faço com uma criança, meu Deus do céu? O que é, Marconi? Olha só que ele é bonito, né? Não parece que é seu filho do Marconi? Ô, Marconi, volta aqui. Vamos procurar sua mãe. E o pai não vai ser Marconi, não. Que o pai é feio daquela? Ô, Marconi, pelo amor de Deus, Marconi. Ô, Marconi, Marconi, pelo amor de Deus, Marconi. O que é que eu vou fazer agora? O que é que Marconi vai pensar de mim, pelo amor de Deus, amor? Eu tô ferrado, se Marconi vai me pegar com essa criança aqui, eu tô ferrado. Eu não sei cuidar nem de mim, quanto mais uma criança. Não, você não é meu pai, é Marconi. Eu vou pegar o dinheiro da pensão. Ah, pera, bebezinha. Teu pai é quem? Marconi. Ele tá Marconi malandro. Apoio, nós vamos atrás de Marconi agora. Que safado, ele vai ter que assumir. Ele vai fugir não, bebê, vamos achar ele? Marconi malandro. O que você acha, Marconi? Marconi.